olá meus amigos tudo bem com vocês eu espero que sim antes do relato de hoje eu gostaria de convidá-los a participar conosco da nossa oitava edição do relatos ao redor da fogueira virtual que acontecerá no dia 20 de outubro envie o seu relato ou de alguém que você conheça para o número de whatsapp que aparece aqui nas descrições dos vídeos grave o seu relato envie para nós e participe da oitava edição dos relatos ao redor da fogueira virtual será uma satisfação tê-los participando conosco olá aquela tarde de setembro seria marcada para sempre em minha memória o velório de dona emília uma vizinha querida da comunidade tinha atraído quase todos os moradores do pequeno vilarejo ela era uma mulher simples sempre com um sorriso no rosto conhecida por suas ações e por ser uma pessoa de fé inabalável sua partida apesar de esperada devido à idade avançada trouxe um clima pesado de luto e tristeza para todos nós o velório acontecia na sala principal da casa dela uma construção antiga de tijolos expostos e janelas de madeira que rangiam com qualquer brisa eu com apenas 17 anos de idade na época não tinha tanto convívio com ela mas fui até lá por respeito acompanhado de meus pais e irmãos o ambiente estava carregado de murmúrios silenciosos e expressões graves de tristeza as velas ao redor do caixão de madeira escura lançavam uma luz tremulante criando sombras que dançavam nas paredes aumentando a sensação de algo misterioso no ar enquanto os adultos se reuniam conversando em voz baixa eu me sentei em um canto observando as pessoas que entravam e saíam e o corpo de Dona Emília no centro da sala cercado de flores e era um cenário típico de velório mas algo naquela noite parecia diferente uma sensação que eu não conseguia definir o tempo parecia passar mais devagar e o ar dentro da casa estava pesado quase sufocante como se uma força invisível pairasse sobre todos conforme as horas avançavam mais pessoas chegavam para prestar suas últimas homenagens e a sala foi ficando cada vez mais cheia alguns familiares choravam baixinho enquanto outros pareciam estar em estado de contemplação silenciosa eu me mantinha no meu canto afastado olhando tudo de forma muito discreta mas sem deixar de sentir uma certa estranheza no ambiente foi então que em meio a este cenário sombrio algo me chamou a atenção no canto da sala próximo à janela eu vi um vulto a princípio achei que fosse alguém parado ali talvez um dos parentes distantes de Dona Emília que eu não conhecia bem mas havia algo de errado com aquela figura ela estava estática olhando fixamente para o caixão como se estivesse completamente alheia ao movimento ao redor eu pisquei algumas vezes tentando ajustar a visão à luz fraca das velas mas a figura continuava lá imóvel algo dentro de mim me dizia que aquilo não era uma pessoa comum havia um brilho sutil ao redor dela quase imperceptível mas que destacava sua presença no meio de toda a escuridão o mais estranho era que ninguém parecia matar as pessoas continuavam andando conversando em voz baixa completamente alheias àquela presença meu coração começou a bater mais rápido sentia um frio inexplicável percorrendo a minha espinha a figura continuava lá imóvel e ao observar com mais atenção percebi que era uma mulher com traços familiares mas diferentes de qualquer um ali presente ela usava uma roupa simples quase como um vestido antigo que parecia datar dos tempos passados e o seu rosto apesar de sereno carregava uma expressão de tristeza profunda como se estivesse em luto não apenas pela morte de Dona Emília mas por algo mais algo que eu não conseguia entender tentei desviar o olhar convencendo-me de que era apenas minha imaginação mas cada vez que eu olhava de novo para o canto ela ainda estava lá observando o caixão com os olhos fixos no corpo de Dona Emília era como se o tempo tivesse parado para ela e eu me sentia paralisado também incapaz de desviar completamente a atenção por um momento pensei em chamar minha mãe ou alguém mais próximo para perguntar se viam o mesmo que eu mas algo me impediu um instinto talvez algo me dizia que aquela visão era apenas para mim não era algo que as outras pessoas pudessem ver e de alguma forma eu sabia que se dissesse algo quebraria a estranha conexão que parecia ter se formado entre mim e aquela figura de repente o vulto se moveu lenta e graciosamente a mulher começou a caminhar em direção ao caixão meus olhos estavam fixos nela e o coração disparado no peito cada passo que ela dava parecia ecoar em minha cabeça embora o ambiente ao redor estivesse completamente silencioso era como se o tempo tivesse desacelerado apenas para ela quando chegou ao lado do caixão ela parou por um momento olhou para o corpo de Dona Emília com uma expressão de profunda dor e então se ajoelhou lentamente como se estivesse prestando sua última homenagem eu mal conseguia respirar observando cada movimento daquela figura espectral não havia dúvida em minha mente daquele momento eu estava diante de algo sobrenatural ela ficou ajoelhada por alguns minutos com a cabeça baixa em completo silêncio a sala parecia ter sido tomada por uma atmosfera ainda mais pesada como se o próprio ar estivesse impregnado de tristeza e despedida então, com a mesma lentidão com que havia se movido antes a mulher se levantou virando-se lentamente em minha direção foi nesse momento que os nossos olhos se encontraram e um arrepio percorreu o meu corpo seus olhos, embora vazios de vida pareciam cheios de emoção como se carregassem séculos de sofrimento ela não disse nada mas, naquele olhar senti como se ela quisesse me transmitir algo uma mensagem que eu não conseguia decifrar e assim como apareceu ela começou a desaparecer sua figura foi se esvaindo se dissolvendo no ar até que não restasse mais nada além da luz trêmula das velas e o som distante do choro abafado dos presentes eu fiquei parado ali imóvel por alguns minutos tentando processar o que acabaram de acontecer aquele momento mudou algo dentro de mim não falei nada para ninguém naquela noite nem nos dias seguintes afinal de contas quem acreditaria em mim? um jovem que disse ter visto um espírito no velório de uma senhora idosa? mesmo assim, eu sabia que o que eu tinha presenciado era real a mulher que eu vi não era uma invenção de minha cabeça nos dias que seguiram passei a investigar discretamente entre os mais velhos tentando entender quem poderia ser aquela figura e em uma conversa despretensiosa com minha avó descobri que Dona Emília tinha perdido uma irmã muitos anos atrás em circunstâncias trágicas diziam que ela morreu jovem ainda com muito para viver e que o luto de Dona Emília por ela nunca havia terminado a conexão fez sentido e talvez naquela noite de despedida a irmã de Dona Emília tenha retornado para vê-la uma última vez uma alma em sofrimento que havia vindo cumprir sua própria despedida até hoje quando me lembro daquela noite sinto mesmo o arrepio e sei que naquela sala naquela noite silenciosa e triste eu fui testemunha de algo muito além deste mundo um vislumbre do que nos espera após a morte ou talvez simplesmente a materialização de um amor que transcendeu o tempo e a vida boa noite e até hoje